Aproveite o Mega Feirão da Neri Veículos, Hortolândia e aqui em Campinas até o final do mês de novembro você vai ter o carro que você está procurando com taxas a partir de 0,99 e a primeira parcela para 60 dias, certo Neri? Com certeza, não perde tempo ficar andando para entrar de carro, aqui tem qualidade, preço baixo e eu assino embaixo e garanto para você o melhor negócio. Dá uma olhada nessa Doblô 2012, ela é 1.6 de essência e completinha, 6 lugares é maravilhosa, não tem no mercado. Você vai dar uma pequena entrada? 48 parcelinhas de R$ 7,99, mas não esquece que são mais de 100 ofertas. Então estou aqui te esperando, tem um mês inteirinho para você comprar seu carro, para você passar o Natal e o Ano Novo de carro novo. NeriVeículos.com.br, telefone de Campinas, 3227-9907, telefone de Hortolândia, 3833-2463, são 20 anos te esperando, vem! Vem!